Música Hora de Café Vogue E olhem só o meu prato Que não era meu Vamos contar a verdade? Ainda bem que ela resolveu contar a verdade Eu tinha pedido A quiche de frango Que eu amo Que eu também gosto, né? Mas quando eu vi o prato da Neiva, gente Eu não resisti Eu almocei às 11 da manhã Eu precisava dessa refeição Esse prato está maravilhoso, né? Sabe que, assim, esses dias eu postei no Face, inclusive E aí as pessoas têm Por exemplo, final da tarde, como agora As pessoas vêm e fazem o lanche Porque é uma pequena janta É uma jantinha É uma jantinha, é um almoço É uma coisa que quem está com fome tem que comer E esse ovo é na chapa, não é? É, o ovo é na chapa E, gente, olha Eles não sabem como está bom Portanto ele, assim, não tem gordura demais Não fica aquela coisa frita, assim, no meio da gordura, né? E, assim, esse misto quentinho, gratinadinho Esse misto dispensa qualquer comentário Porque ele é maravilhoso Agora tem que dispense, é bom Queijo em cima Ainda Em cima Bastante queijo Um oréganozinho, não é? E, claro, gente, vocês podem... Eu como digo, tudo que a gente faz pode ser incrementado Se alguém quiser botar Pedir pra botar tomate, alface Enfim, a gente pode incrementar Mas eu vou te dizer Pra mim está perfeito Está na medida certa Eu acho Sim que ele é perfeito Com um napolitaninho, uma coisinha Ai, olhem Olhem o que é isso aqui Olhem o que é isso aqui Se não dá uma vontade E o ovo, pra quem gosta de um ovo, né? Um ovinho na chapa É muito bom Muito Não fica cor demais E fica com sabor de ovo frito Isso que é importante, né? Não fica com sabor de água De ovo cozido Está uma delícia Minha jantinha está ótima Muito bom E eu tenho que agradecer pra ela Porque ela é que trouxe essa janta E ia ser dela E ela não cedeu Também estava com fome Eu comi só uma sopinha aqui no café Hoje é o meio-dia Mas ela está aqui todos os dias, né? A Neiva Tu não ia ser egoísta comigo Aí eu disse Vamos mostrar Disse pra ela Vamos mostrar o que é o nosso lista Com ovos Para as pessoas verem e verem comer, né? Aí ela olhou e disse Não, não Mas ela falou Vamos trocar? Eu disse Tá, vamos Mas isso aqui serve como almoço? Serve Ou como uma janta Muito gostoso Muito gostoso mesmo Bom, eu estou comendo a torta de frango A quiche de frango Que é maravilhosa Cheia de frango Tanto que eu tinha pedido Com o requeijão e palmito Que a Carmen pediu pra ela É Eu sou fã dessa Quando viu o meu Ela resolveu pedir pra trocar Mas é maravilhosa igual Eu acho que nós não vamos conseguir nem falar Nem falar, né? Eu acho também Mas eu preciso dizer que eu estou com um new look Não, new look Não, quem vem sempre no café Me vê Cansa de me ver de óculos Então hoje eu resolvi Vou gravar de óculos Para as pessoas verem Mas me digam Se ela não ficou um charme com esse óculos Sempre sim Ficou linda Ficou? Ótimo Ficou Café Vogue Aqui no shopping total No segundo piso Do lado contrário da praça de alimentação E você também encontra Café Vogue No praia de melo shopping Terceiro piso Né, Ivã? Vamos terminar? Vamos Então, ó Até lá Até semana que vem Com mais Café Vogue Ou Até o dia que vocês verem aqui, né?